Fala, Menor. E aí, paizão. Tá curtindo aí? Pô, é 100%. Diretamente de Brasília, pai. BMO. Recepção de monitor duro com uma bala. Na bala, tá curtindo? Tá caralho. Tá comendo bem? Se alimentando? Tem treino, pai. Amanhã eu quero ver você treinando. Sim, meu pai. Tinha um treinando de costas hoje comigo. Só falta dar um engordado. Treinou hoje, pulando? Treinei, pô. Então rima com nós aí. Rima com loira, morena, enfermeira. Como é que tu faz um bicho? Pra ter que fazer com a boca, as meninas sabem? Pra quem tá começando, eu indico pão com sanduíche, pão, pão com sanduíche. É o mais fácil. Ou então também tem a fruta, vocês preferirem. Soltam aí, soltam aí. Sei lá, puxa aí. Pão com sanduíche. Calma. Eu sabia fazer aquele tipo... Hum, qualquer um. Pera. Qualquer um, vai. Chegou alguém? Chegou. Carrão? É bonito o carro? Chegou o carro da mansão... Camonha. Você sabe dirigir? Sei. Sério mesmo? Sério mesmo. Mãe, eu quero fazer o teste com as meninas. Você sabe dirigir? Sei. Qual a chance? Não é? Por quê? A gente fica com medo de você do bug. Você não entrou no... Você não subiu no bug lá? Qual a chance? Vai. Puxa aí, menor. Vou puxar então sem beat. Pra mostrar que a gente representa a favela. Se não tem o beat, a gente rima na capela. O Toguro sempre representa sem massagem. Chamou o BMO pra banheira de hidromassagem. O papo é reto, eu dou até strike. Pra quem não tá entendendo, isso aqui é a mansão do hype. Você não entendeu? Te explico, na moral. Deixa só o seu gostei e já se inscreve no canal. Caralho! Moleque é um curo, mano. É louco! Boa, hein? Tá, foi. Você conhecia ele, irmão? Não. Não conhecia ele antes? Antes dele ir pra mansão, não. Conheci ele na mansão. Na mansão Maromba. Caraca, tá vendo a troca que a gente faz, pai? É isso, mano. Vamos levar a música, a rima, o rap, o trap, o funk, o sertanejo, o eletrônico pra outro patamar. E a tua missão é levar... Família, não confundam rap com trap. Ah, pai. Isso é uma falta de respeito, porque, mano, o trap... Tá pega, mano. É verdade. Então me ensina aí, pai. Me ensina aí. Pô, mano, é porque, tipo assim, quando alguém vai me entrevistar e pergunta como é o trap na minha carreira, pá, eu já falo, mano, não sou artista de trap. Primeiramente, há seis anos atrás, quando eu tinha 11 anos, fazia rima nas praças, nas rodas, nas ruas. Não tinha plateia, só tinha MC e gari pra bater palma pra nós. Então eu me considero rap, mano, porque eu já rimei na viola, rimava na palma, rimava no beat de boca. Então, mano, trap é um bagulho que tá chegando agora. Nós já temos história no bagulho. Então você é rap ou trap? Rap. Tá bom, eu sou meio negro. Peraí, deixa eu ver se... Qual a diferença do rap com o trap? Você manja? Não, ele acabou de explicar. O rap é antigo e o trap acabou de chegar. Rap significa ritmo e poesia. Rap no Brasil, por isso que tem gente que escreve R, E, P e não tá tão errado. Porque o inglês é outra fruta. O trap eu não sei nem o que que significa, mano. Porra, agora você me acompanhou. Mas eles chamam o trap dessa parada mais rápida, não é? Ou não? Mano, tem... Ó, tipo, dentro do rap vamos pôr dois estilos que eu falo agora. Trap e drill. Isso vai de como a batida entra, tá ligado? O trap tem, tipo assim, a batida no kick e no clap aqui, ó. Agora o drill, ele tem uma batida contínua, que, tipo, parece que o kick não acaba, saca? Ele tá falando grego. Você tá entendendo? Mais ou menos, mas ele é experiente, né? Então, mas eu vi que tem muito MC, muita gente, assim. Eu já vi alguns meninos que cantam funk e até falar aqui de trap, essas coisas. É porque o trap chegou na cena de uma forma tão forte, que o funk tava caindo um pouco. E muitos dos funkeiros começaram a fazer trap. Entendi. Tem uns que fez pegou as coisas, mas tem uns que fez mais pra entrar na cena. É, particularmente, eu não... É, eu vi alguns MCs falando sobre isso. Pra mim, eu mando o Mano Brown, passionais, amor, eu sou fã. Inclusive, já chamei o Mano Brown pra treinar. Pra fazer um treinozão. E aí, o que você gosta? Já chamei, pô. Falei, vamos lá invadir o Capão Redondo, treinar na moral, mandar um pré-treino. Rap ou funk? Rap. Rap ou funk? Ah, eu gosto dos dois. Família, 100 likes nesse vídeo, vai ter uma batalha do hype. Na mansão hype. Vou chamar oito MCs, provavelmente os mais hypados do Brasil. 100 mil likes, muito pouco. Caraca, pai. Caraca. Aí dá bom, hein? Aí dá bom. E mulher, assim? Mulher no trap tem? Mulher no rap tem? Tem. Clara Lima. Nossa, a Clara é muito top, velho. Clara é muito top, de Minas, representa, já deporre muito mais longe de mim. Mira Totino, primeira baiana aí pro nacional. A Lia também faz umas batalhas. A Lia, eu sei, eu queria total respeito, minha parceira, assim, que bom demais dela, né? Galera, tamo aqui na única banheira da casa que funciona. É que eu quero resumir, tipo assim, mano, com uma mansão, avaliada, sei lá, 10, 8 milhões, só que é meio que abandonado, o dono não dava uma atenção, tá ligado? Então, eu conversei com o dono hoje e falei, mano, vamos pra cima, progresso, né? E vamos, eu tô ajeitando aos poucos, né? Já tô, tô correndo atrás de deixar todas as banheiras funcionando, deixar todas, o que mais tá com problema, as luzes. É muita, é, interruptor que não sabe nem pra onde que é, é geladeira assim funcionar. Então, as casas de praia, mais ou menos, a galera não vai, né, mano? Tem gente que pensa, casa de praia, nunca vem. Então, a gente tá na reforma, é um outro projeto, né? Você vê que o aumento de folga que eu tô tendo agora, fora isso, é só trabalho, correria total. A galera da mansão Maromba tá um pouquinho com ciúmes, né? Queria tá aqui. E eu tô tentando administrar e eu tenho que colocar na cabeça que aqui não é praia, não é colônia de feras, não, mano. Eu postei cinco vídeos no canal, eu tô levantando o canal do zero, que é o Mansão Raip, pra se pagar isso aí, galera. É um aluguel alto, é uma energia elétrica alta, é pedágio, é comida, é tudo. Então, o que a gente precisa fazer é trabalho. A gente não fica o dia inteiro produzindo, o que é? O que você acha? O dia inteiro, o dia inteiro gerando conteúdo. Se não tiver viajando, não tá pensando no que vai gravar, isso é foda. E família, graças ao teu orgulho, eu tô perdendo minha timidez nas entrevistas, né? Tá evoluindo pra caralho, né, pai? Tá com nós, pô. E nós é... Eu não tô aqui pelo hype, lá, porque você é um moleque da hora, pô. Eu vi que você tá em São Paulo meio que... Sabe? Vem com nós. Nós os títulos colocamos no lugar. E a novidade, Feliz, eu já vou falar pra vocês, mano. Gerson Albert Herck vai passar um mês na Mansão Raip. Será que vai dar bom? Você não conheceu ele, né? Não. Você não conhece ele também? Eu sou do meu mesmo, né? E essa é muito bom. Vai dar trabalho aí, ele já tá... Mano, ele já tá... Componha essa coisa do que você. Formigando. E, mano, vai dar trabalho, vai dar trabalho. Então é isso, galera. Bate-papo aí na... Vamos apelidar essa... Mano, você... Banheira? Eu te falo, amanhã a gente vai gravar o meu vídeo. Porque eu ia gravar um vídeo aqui e ele falou, vou roubar seu conteúdo. Qual é o meu vídeo? Porque ela queria fazer... Respondendo as perguntas. Você vai gravar... Só tem várias perguntas pra você. E aí, qual é esse energético aí? Olha o Leandro, Leandro. E aí, cheguei, hein, pai? Pai tá longo. Essa frase agora... Pegou. 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 E aí, temos um marketing fodido aí, Felipe Franco. Ixi, cadê o Felipe? Ah, era, pai. Perdeu por rádio. Felipe, o Cariani. E aí? Mesmo patrocinando, puxando o bonde aí, somos... Eu tenho uma honra de falar que eu sou... Tudo bom? Prazer, mano. Os três que estão puxando a marca, né? Pode-se dizer, embaixadores, né? Isso. Felipe, Cariani e Toguro são os embaixadores. Só que tiozão, você já foi, né, pai? 47 anos aí, 48, quase 50. Felipe também tá numa vibe de outra. E a gente vai levar esse energético pra outro patamar, mano. Vamos incomodar a parada. Estamos fazendo a parada. Estamos investindo, pra você ter ideia, pro final do ano e o Carnaval, mano. Aqui vai pôr cá, pai. Nós vamos chegar chegando aí. Só vai dar light strong aí. Ano novo, Carnaval. Carnaval. Tá mandando muita mensagem, apoio. Muito, muito. Depois que você entrou, irmão, assim... Mudou, mudou. Mudou o patamar, né? A gente conseguiu atingir todos os públicos, cara. Desde a classe A, B, C e D. Isso é muito bacana. Porque eu era... Quando a light veio... Quantos anos atrás que veio forte? Tava nas feiras, tava... É, a gente começou, né? Com o primeiro antigo nosso, né? E aí... Quantos anos atrás? Pouco mais, dois? Pouco mais, uns três. E a galera começou na academia, né? Sim. E a mansão hype aqui veio pôr, mano. Quero levar pro funk. Quero levar pra... Atingir todos os públicos. Pro gamer. Pro drift. Pra você ter ideia. Eu digo... Liga, tava aqui. Você acha que ele veio brincar aqui? Reunião. Quando os Zila tava aí, você acha que ele veio o quê? Brincar? Reunião. O Lã tá com a gente aí. Você acha que ele veio o quê? Brincar? Que quer, ó. Quem mais veio? Vampeta? Robinho. Robinho. Com os maridos pesados. Vindo pesado por positividade. Então, galera, aqui não é brincadeira. Não é colônia de férias. Aqui é trabalho. O custo é alto. Tô notando tudo lá. Que nem eu falei pra... Tava falando aqui pras pessoas. Foram quatro dias de diarista aí. Quase mil reais. Junto com o carco inteiro. Então, a gente tem que produzir. Tem que trabalhar. Não é brincadeira. Não é putaria. Não é orgia. Não é suruba. É trabalho. Então, não tem ninguém aqui que tá de brincadeira, não. Quem tiver de brincadeira, não merece estar aqui. Correto? Corretíssimo. O Lula tava dando uma hora de se desmorar hoje. Falando um montão. Vocês não tem que beber. Vocês não tem que fazer isso. Vocês tem que ficar focado. Que retrabalho, né? Pra vocês ficarem passeando, não. Vocês não tão tendo pra curtir. É claro que já é curtição, né? Você tá aqui, ter essa disponibilidade. Não é todo mundo que tem essa condição de estar aqui. Na banheira. Quatro horas da manhã. Banheira não. Não vai acontecendo isso aqui. A gente tem que fazer um nome, né? Hidro Hype. Jacuzzi? Hidro Hype. 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 Deixa no comentário Se inscreva no canal Noção Hyping Se inscreva no canal, no Instagram E vamos pra cima